Se a adaptação à quarentena ficar demais, sempre teremos a internet. Bem-vindos ao WatchMojo, e hoje mostraremos as nossas escolhas para o Top 10 coisas que viralizaram durante a pandemia. Nessa lista mostraremos as tendências da internet que nos mantiveram entretidos e conectados desde que o surto de Covid-19 foi oficialmente declarado uma pandemia. Número 10. Lives no Instagram. Isso é Lola sanitizando Hannah. Oh, perfeito! Se você não era viciado nas redes sociais antes da pandemia, provavelmente agora é. Para muitos, Live no Instagram se tornou a plataforma ideal para dar atualizações sobre a vida de amigos e seguidores. Também oferece as marcas, um meio de divulgação de produtos e a importância do distanciamento social. As celebridades também estão aproveitando. Shows podem ter sido cancelados, mas ver John Legend se apresentar em casa é muito bom. Cardi B é outra figura que foi dominada totalmente. Mesmo que ela esteja comendo ou conversando com o Tio Bernie, dar uma espiada na sua vida é sempre divertido. Oi, o Tio Bernie, como você está fazendo? Eu estou bem, Cardi. Eu quero que você tenha olhado meus maus. Como eles estão olhando? Eles estão olhando muito quarentena. Número 9. Tie-dye Embora o tie-dye nunca tenha nos deixado, ele atingiu o auge nas décadas de 1960 e 1970. Dê-me uma roupa! Eu vou fazer o cicadilha do meu sonho! Esse estilo de roupa virou uma febre assim que a pandemia começou. Várias estrelas do YouTube e TikTok foram vistas na moda tie-dye, incluindo Ashley Tisdale. O motivo dessa tendência ter se tornado viral talvez seja porque as cores vibrantes nos distraem desse capítulo sombrio da história humana. Hey, você também está vestindo um tie-dye. Oh, sim! Eu estou maravilhosa! Talvez seja porque estamos entediados e o tie-dye é uma saída criativa. Talvez seja porque vivemos em uma época politicamente carregada e as pessoas associam o tie-dye ao movimento hippie. Ou talvez seja porque a maioria de nós simplesmente não quer lavar roupas e camisetas tie-dye. São as únicas peças limpas no fundo dos nossos armários. Mas mentalmente, era como um da Vinci em tie-dye. De qualquer forma, tie-dye está de volta, baby. Número 8. Filmes de surtos. Não existe dúvida nenhuma de que o coronavírus moldou de várias maneiras nossos hábitos de visualização. Com a temporada da NBA suspensa, os fãs de esporte vêm preenchendo o vazio com documentários como Arremesso Final e filmes nostálgicos como Space Jam, por exemplo. Basicamente qualquer coisa que tenha o Michael Jordan nele. Enquanto isso, o gênero surto, Epidemia, tem sido, e talvez sem surpresa, predominante também. Na mesma semana em que a crise foi declarada uma pandemia, o filme de 1995, Epidemia, estava entre os títulos mais transmitidos da Netflix. Outros títulos como Contágio, Cabana do Inferno e Extermínio, os filmes de surtos de vírus, dispararam para o topo das nossas listas. Ah, lembra quando os filmes eram pura ficção e não nossa realidade cotidiana? Podemos não estar no fim do mundo ainda, mas esses filmes pelo menos nos preparam para o pior. Número 7. Café Dalgona Com muitos de nós trabalhando em casa, as pessoas têm feito cada vez menos viagens para empresas como a Starbucks. Isso não significa que você precise se privar de bebidas extravagantes com cafeína. De todas as bebidas que dominam os feeds das redes sociais, o café Dalgona é talvez o mais atraente visualmente. Como você verá na maioria dos vídeos, esse café batido é surpreendentemente fácil de fazer. Basta um pouco de café instantâneo, açúcar e água quente. Bata esses ingredientes até obter um creme espumoso. Use isso para completar um copo de leite com gelo. Misture bem e BOOM! Você não tem apenas uma bebida deliciosa, mas também um momento perfeito que pode acumular muitos gostos. Número 6. Hamilton 2020 A Broadway não vai reabrir suas portas para os fãs de teatro musical até pelo menos 2021. Por enquanto, porém, assistir novamente a Hamilton uma e outra vez é uma maneira de consertar seu teatro. A Disney pretendia originalmente lançar esta gravação ao vivo do musical vencedor do Tony Award nos cinemas. Mas, devido à pandemia, eles decidiram estreá-lo mais cedo no Disney Plus, no final de semana de 4 de julho. Uma história politicamente carregada que inspirou vários artigos sobre os fundadores. Hamilton quebrou o recordes quando estreou em 2015. Mas, mesmo sem seu pano de fundo histórico, as irresistíveis canções do musical e apresentações poderosas forneceram uma fonte de conforto muito necessária em 2020. Número 5. Animal Crossing New Horizons 2020 Fugir para uma ilha remota nunca pareceu mais atraente. Nesse sentido, Animal Crossing New Horizons não poderia ter chegado em hora melhor. Desde o momento em que foi anunciado em 2019, este jogo estava na lista de desejos de todos os proprietários de Nintendo Switch. Ninguém imaginava naquela época, entretanto, que New Horizons se tornaria uma experiência tão terapêutica. Além de tirar nossas mentes da pandemia, esse jogo de simulação de vida oferece atividades relaxantes e oportunidades para deixar sua imaginação correr solta. Há muito o que podemos fazer para controlar o mundo ao nosso redor. Portanto, ter rédea solta sobre nosso paraíso tranquilo é a válvula de escape perfeita para o alívio do estresse. Não é de se admirar que New Horizons subiu nas paradas de jogos, aumentando as vendas de Switch no processo. Número 4. Fãs de K-Pop K-Pop não é mais apenas sobre música. É um movimento político que está impactando a sociedade e maneiras que poucos poderiam ter imaginado em um mundo pré-Covid. Os fãs de K-Pop ou stans de K-Pop assumiram várias hashtags controversas, abafando comentários ofensivos e odiosos. Logo após a morte de George Floyd, o grupo BTS doou um milhão de dólares para o movimento Black Lives Matter, Vidas Negras Importam. Em nenhum lugar a influência do K-Pop foi mais sentida do que no comício do presidente Trump em Tulsa, que ocupou menos lugares do que o previsto. Os fãs de K-Pop, junto com seus usuários do TikTok, receberam crédito parcial por esse baixo comparecimento, alegando que reservaram os ingressos sem intenção de aparecer. As arquibancadas vazias resultaram em manchetes no mundo todo. Número 3. Zoom Antes que as ordens para ficar em casa fossem cumpridas, há uma forte possibilidade de que você nem saiba o que era o Zoom. Ou talvez, presumisse que as pessoas estavam falando sobre aquele velho programa da PBS. Na verdade, o Zoom se tornou um serviço de videochamada para empresas, escolas e outras organizações que não podiam mais se encontrar pessoalmente. Olá, Leslie. Eu vejo que você me contateu de novo. Enquanto alguns se adaptaram rapidamente a essa forma de comunicação, outros ainda estão pegando o jeito. De qualquer forma, pelo menos o Zoom manteve as pessoas em contato e até abriu caminho para algumas reuniões incríveis. Essa escolha nunca veio para mim. Eu desejo que nada disso acontecesse. Também nos dê um tesouro de memes inestimáveis. Embora o FaceTime e o Skype também tenham prevalecido em toda a pandemia, o Zoom decolou como nenhum outro, com clientes pagantes mais do que triplicando. Número 2. A Máfia dos Tigres Número 2. A Máfia dos Tigres As pessoas permanecem fascinadas com as figuras bizarras da vida real envolvidas, as perguntas não respondidas e a noção de que tudo isso realmente aconteceu. A série rapidamente gerou um especial Socialmente Distanciado, apresentado por Joel McHale, e temos a garantia de ver ainda mais conteúdo de A Máfia dos Tigres daqui pra frente. Antes de revelarmos nosso Top 1, aqui estão algumas menções honrosas. Breaking Bad Porque nada é mais reconfortante do que um pão fresco. Meu Deus! Bem, é um pequeno pão feliz, não é? Eu tenho que precisar disso. Quebra-cabeças Porque finalmente temos o tempo livre. Adotar cães Porque precisamos de uma companhia adorável. Avatar O último mestre do ar Porque o mundo precisa de equilíbrio. Some good news Porque há notícias ruins o suficiente se espalhando. Antes de continuarmos, confira se está inscrito no canal e aperte o sininho para ser notificado sobre nossos últimos vídeos. Você tem a opção de ser notificado para vídeos ocasionais ou todos eles. Se estiver usando o celular, acesse as configurações e ative as notificações. Número 1 Dança do Tik Tok Dizem que dançar não é bom apenas para a saúde física, mas também para a saúde mental. Então, você pode ver por que as pessoas ao redor do mundo estão obcecadas com as danças Tik Tok hoje em dia. Entre o desafio de Get Buzzy e o desafio de Bleeding Lights, os usuários têm se aglomerado no Tik Tok como uma máquina. Mas eu vou ser a estrela. Não, é meu Tik Tok, então obviamente eu vou ser a estrela. Sim, eu não me importo. Eu vou ser a estrela. Mais do que qualquer coisa, as pessoas em casa precisam de um escapismo para lidar com a pandemia. E se ver Demi Gigi Dance fazendo alguns movimentos, não colocar um sorriso em o rosto, nada o fará. Ao contrário da maioria dos outros serviços de rede social, o Tik Tok é um grande motivador para sair do sofá e movimentar o corpo. Quem precisa ir à academia quando você pode dançar junto com o The Renegade? Você concorda com nossas escolhas? Confira este outro vídeo recente do WatchMojo e certifique-se de se inscrever e apertar o sininho para ser notificado sobre nossos novos vídeos. E até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho